A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, bom dia. Estamos aqui para a leitura do nosso devocional Mesa dos Pães. Hoje, dia 27 de setembro. Hoje o texto com o título Senhor dos Seus Atos. Quando o Senhor limitou a Adão o acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal era para que ele não precisasse nunca entrar em discussão do que seria certo e errado. Bom e mal. Pois a presença de Deus no jardim a tudo permeava, santificando a vida do homem para todos sempre. No entanto, o Senhor queria que o homem fosse um ser pensante e deu-lhe a capacidade de decidir e de escolher. Por isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada lá, para que o homem pudesse decidir obedecer ou não obedecer ao Senhor. A árvore poderia ter sido um símbolo da obediência voluntária e espontânea do homem ao seu Criador, se ele não tivesse optado pelas insinuações de Satanás. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal acabou sendo um símbolo da desobediência do homem. No momento em que o homem comeu do fruto proibido, perdeu o estado original de pureza em que fora criado, para passar a responsabilizar-se, então, pelos seus atos bons ou maus. Isto é evidente em dois versículos. Em Gênesis capítulo 2, versículo 25, está escrito, Na presença de Deus, e sem pecado, eles não possuíam a menor ideia do que era melhor ou pior para o Senhor. Eles simplesmente viviam em sua companhia. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, está escrito, Como registra o texto? O conhecimento do bem e do mal e a responsabilidade da escolha eram prerrogativas divinas, que agora passaram a ser compartilhadas pelo homem. A partir desse momento, o homem tornou-se senhor dos seus atos, sendo responsável por tudo o que faz e escolhe. Mas, como o homem não tem capacidade de ser independente de Deus, passou a acumular problemas e mais problemas. Está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 9, Com maldição sois amaldiçoados. Nós somos os responsáveis por todas as coisas negativas que são desferidas contra nós. Bom dia! Deus abençoe você! Deus fala com você! Deus fala com você!